Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, a questão do amor, né? O amor e essa questão da vida íntima, amor próprio, amor com as outras pessoas. Eu tenho uma convidada maravilhosa hoje, que é a Ana Dandara, e eu tô muito feliz que ela tá vindo pra conversar com a gente, porque eu acho que vai agregar muito valor, né? A gente poder pensar nessa questão do amor, nessa questão dos relacionamentos. Então, que bom que vocês estão aqui. Eu acabei entrando um pouquinho atrasada em função da luz, da internet, enfim, então, que bom que vocês estão aqui, hein? Que alegria poder ter vocês aqui com a gente. Daqui um pouquinho ela já vai tá entrando, e aí eu quero que vocês também conversem, vocês também reflitam sobre essa questão do amor mesmo, né? Como que a gente pode tá vivenciando isso plenamente, né? Que legal, que jóia! A Ana Dandara já chegou. Muito bem! Já tá chegando aqui, ó, ela. Que maravilha! Que jóia! A Sara já tá aqui também. Olá! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Que honra te receber aqui pra falar de um assunto tão legal. Eu que agradeço. Eu que agradeço demais. A questão do amor... Isso, baixa... É! Ana, abaixa só um pouquinho a tua câmera, que tá quase cortando. Isso, assim, é. Tu sabe que eu não tô na minha casa hoje, então, eu também tô, assim, me ajustando aqui, até me atraser um pouquinho por causa dessa luz, por causa da internet, mas tá tudo certo. Vamos... O importante é que no fim dá tudo certo, né? É, é isso! Eu vou fechar os comentários, Ana, e aí eu quero pedir pra tu te apresentar, porque daí não fica aquelas letrinhas na nossa frente, né? Sim. Tá bom? Isso. Ai, muito bem! Agora eu tô te vendo. Muito bom! Ana, te apresenta pras minhas seguidoras, pro pessoal que acompanha o meu trabalho. Depois eu vou falar de mim também um pouquinho. Pessoal que não me conhece, me conhecer. Pra mim é uma honra te receber. Tu é colega do Pegasus, né? Então, assim, essa questão da gente dividir, né? Conhecimento, espaço, experiências. É uma experiência incrível. E aqui vai ser o momento também da gente falar um pouquinho das coisas que, às vezes, a gente nem consegue falar lá no Pegasus, porque é tão, né? É tão corrido tudo e a gente é tão focado no trabalho que a gente acaba não falando de algumas coisas que são tão importantes, né? Sim, hein? Bom, eu que agradeço esse convite muito especial, porque eu quero te dizer, assim, que eu sempre te admirei muito como mulher, como pessoa, como profissional, né? Com essa energia, com essa graça. Sim, nossa! Quando eu vi, eu falava, gente, que mulher, né? Eu quero muito conhecer, assim, pessoalmente. Então, assim, é um imenso prazer estar aqui, de coração mesmo. Ai, que amor! Eu sou uma pessoa, assim, incrível. E eu só estou comprovando isso, convivendo, assim, de alguma forma com você na Pegasus, né? Muito, muito bom essa parceria. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Ana Dandari, eu sou psicóloga, sou daqui da cidade Barretos, interior de São Paulo. Bem, sou formada desde 2014, eu atuo na clínica, né? Mas de lá pra cá, muito trabalho. Então, além da clínica, né? Consultório, tudo. Também tenho cursos online, também tenho livros escritos, tenho vários projetos em andamento. Então, é um imenso prazer aqui. E falo do quê? Eu falo de amor, né? Eu gosto de falar muito do amor próprio, principalmente. Porque eu acredito que é onde tudo começa. E aí, eu acho que nossos temas, assim, nossos nichos se casam, né? Porque uma coisa acaba também muito dependendo da outra, nessa questão da autoestima, né? Sim, sim. E essa questão do autoconhecimento mesmo, né? Ana, que quando tu te relaciona contigo mesmo de uma forma saudável e amorosa, fica mais fácil de tu também aumentar o teu autoconhecimento, né? Do que quando tu é muito crítica, às vezes muito exigente, né? Enfim. Aí eu vou deixar tu falar, porque tu é especialista nisso, né? Mas, assim, pronto que você... É, a gente... Pra começar, né? Eu, Ana, eu acredito que tudo começa pelo amor. E a falta dele prejudique muito em todos os sentidos e todos os âmbitos das nossas vidas, né? Não só em relacionamentos amorosos, mas também familiar, consigo mesmo, no trabalho. Se a gente não tem, vamos dizer assim, tesão, né? O amor pela vida, tudo vai perdendo a cor, tudo vai perdendo a graça. Então, os dias vão ficando cinzas, né? Agora, às vezes a gente quer mudar tanto o mundo externo, culpar tantas coisas, mas enquanto a gente não se olhar para dentro e se conhecer, entender quem somos, né? Quais são os nossos propósitos, o que a gente gosta, o que a gente também não gosta, o que me faz bem, o que não faz bem. Enquanto eu não entender quem realmente sou, o que que eu estou aqui, né? Pra que que eu vim nesse mundo, eu acredito que a gente fica um pouco perdido. Então, pra mim, falar de amor é algo assim, às vezes eu penso, nossa, as pessoas banalizam demais, sabe? Porque não vivencia, acho que tá sentando melhor. Não vivencia... Tava ótimo, Ana. Tava ótimo? Se tu quiser ligar a luz, tava ótimo. Ah, tá. Porque parecia que não. Não, ótimo. Porque as pessoas, assim, acabam não vivenciando. Às vezes pode levar muito como clichê. Ai, amor. Ai, não sei o quê. Mas o mundo tá doente, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se olhar. Quantas pessoas, né, Bárbara, que a gente recebe no consultório, que acreditam que aquilo é normal, né? Que não ter prazer na vida é normal. Que não ter prazer no que faz é normal. Que não se sentir amada. Não ter um propósito, né? Não ter sentido na vida e ir vivendo a vida sem... Eu falo assim sempre, né, Ana? De não assumir as rédeas da própria vida, né? Exatamente. Então, assim, você vê tantas pessoas, assim, em sofrimento, assim, muito sofrimento, que não se aceitam, que não se gostam, que ficam procurando muito, né? Eu falo muito, todo excesso pode estar escondendo alguma falta. Esse externo, né? O que esse externo aí que tá querendo me dizer que sempre tá em busca de mudanças, mudanças, e na verdade vive uma infelicidade, não está bem consigo, automaticamente eu não tô bem com ninguém, porque se eu não tô bem comigo, se eu não gosto de mim, como que eu vou gostar do outro? Se eu não gosto da minha companhia, não tem como as pessoas também gostarem. Então, às vezes, a gente fica muito naquela, né, Bárbara? Ai, porque eu não sou valorizada, eu não sou amada, eu não sou reconhecida. Aí eu quero fazer uma pergunta. Mas e você? Você se ama? Você se reconhece? Você confia no seu potencial? Porque às vezes a gente tá o quê? Esperando que o outro venha e valide essa ideia. Ai, sim, isso acontece muito nos casais, né, Ana? Assim, eu projeto no outro a realização das minhas expectativas, então a felicidade tá no outro, né? E tu tem uma origem na psicanálise também, né? Assim, e que eu me lembro que eu assisti a tua jornada, né? Acompanhei a tua aula e foi maravilhosa, me emocionei muito, né, naquela aula. Nossa! Gente, eu te digo, ai, meu Deus, só amor mesmo pra sobreviver, né? E, Ana, e a gente fala assim, né? Que o Freud mesmo, ele foi falando, né, dessa questão de que... Ah, porque eu não tenho um pênis, então eu não sou completa. Então eu preciso do outro pra me sentir completa. E a gente foi vivendo a vida achando que era isso. Então, assim, nós somos completos, independente com pênis, sem pênis, né? Com parceiro, sem parceiro. Nós, enquanto pessoas, nós somos suficientes, né? Mas não adianta alguém chegar e dizer isso pra gente, né? A gente precisa sentir e vivenciar isso, né? Tem muito que eu falo assim, desde crianças, né? É uma cultura mesmo. Ah, a tampa da minha panela, metade da minha laranja. E eu falo assim, meu Deus, olha o que ensinaram pra gente. E a gente acredita até hoje que nós só seremos felizes quando encontrar alguém para fazer, trazer essa felicidade. Não que nós somos, assim, questão de, ah, eu sou autossuficiente em tu. Não, o outro vem, ele vem pra transbordar, né? Mas nós já nascemos inteiros. O outro, ele vem pra melhorar aquilo que já é bom. E eu acho que não é nem legal a gente colocar essa expectativa em relacionamento. Como você falou, os casais, né? Parece que eles estão assim, né? Às vezes eu chego e falo, gente, a gente tá, é como se fosse um time de futebol. Se um ganha, todo mundo ganha. Se um perde, todo mundo perde. Não é rixa, não é briga. E às vezes você percebe que se vê, assim, querendo ter argumento e tal. E o que falta, às vezes, é muita humildade, diálogo, né? Então, isso é importante a gente entender que nós precisamos ser, antes de ser casal, somos indivíduos. E precisamos estar bem conosco para estar bem com o outro. E também, não só relacionamento, mas quanto eu vejo muitos pais sufocando filhos, porque projetam toda a sua felicidade no filho, na formação, no que vai ser, né? Porque ali atrás não foi feliz de algum motivo e tudo mais. As pessoas, às vezes, nem sabem, nem é consciente, talvez. Mas projetam de uma tal forma que sufoca, sufoca o parceiro, porque ele nunca vai ter esse alimento que você tanto deseja. Então, você sempre vai ter fome, fome, fome. E nunca vai se sentir, assim, né? Satisfeita mesmo. Sabe aquela pessoa que está sempre buscando alguma coisa? Tem. E isso é uma coisa muito legal, assim, que tu está falando, porque vão pulando de relacionamento em relacionamento, né? Às vezes, se envolve até numa questão de infidelidade, justamente por isso, né? Por uma carência, por buscar o tempo inteiro aquele espaço que imagina que vai ser preenchido pelo outro. Agora, como é difícil eu trabalhar isso também com os pacientes, né? Ana, e tu trabalha isso com os psicólogos, né? Para que os psicólogos possam trabalhar isso com os seus pacientes. Fala um pouquinho disso, assim, que eu acho tão incrível, né? A gente poder se preparar enquanto profissional também para a gente poder atuar e poder trabalhar esses aspectos com os pacientes, né? Porque, às vezes, são pessoas que... Eu vou usar um termo que eu não gosto muito, mas, assim, pessoas que amam demais ou relações abusivas, que confundem o que é amor, o que não é amor, né? Assim, como se o amor estivesse fora delas, né? Sim. Vamos utilizar, assim, um exemplo mais ou menos. O que é essa questão dessa falta de amor? Como que ela pode prejudicar, né? Então, quando eu estou com fome, vou até o mercado, saio comprando tudo o que eu preciso e também tudo o que eu não preciso, né? É um perigo. Quando nós estamos carentes, a gente acaba entrando em muitas ciladas, porque estamos vulneráveis. Então, qualquer coisa já é um prato cheio. E aí, é onde está o perigo. O paciente que geralmente chega, né? O meu trabalho, eu atendo também pacientes, mas também desenvolvo um trabalho com psicólogos, né? Que também desejam, e nem sabia que isso era nisso, trabalhar o amor próprio. Porque isso é muito comum chegar a essa demanda no consultório. Se você analisar de uma forma geral, é muito o que tem ali do paciente, né? O quanto ele não se olha, ele não se reconhece, não se aceita, se projeta no outro. Está sempre em busca de alguma coisa muito longe. Às vezes, uma autocrítica tremenda. Então, assim, o que nós vamos entender, psicólogos, assim, a forma que você bloqueia o trabalho? É entender essa dor do paciente. Porque o paciente, ele nem sabe que, muitas vezes, a questão dele é essa, né? Ele sente uma angústia muito grande, ele sente uma dor muito grande, e ele não se sente ali capaz que ele pode, sim, realizar sonhos, que ele pode, sim, ter relacionamentos saudáveis. Porque, às vezes, repete padrões, né? Dos pais, dos antepassados. Entram em muitos relacionamentos abusivos, porque, imagina, a pessoa, ela entende, assim, os pacientes. Nossa, melhor eu ficar aqui, né? Porque vai que eu não encontro ninguém. O medo da solidão é muito grande. As pessoas temem muito de ficar só. Então, acaba aceitando muito. Ai, culpa, né? Ai, eu vou ficar no casamento por causa dos meus filhos. Ah, porque eu não sei... Sim, tem toda uma questão de estrutura, suporte, é importante. Mas, essa vulnerabilidade, ela vem de muito antes, né? de uma vida toda. E ela não tem... Então, o que nós fazemos é... O que eu falo, a gente precisa entender essa dor, né? Entender essas causas. Eu sou da psicanálise, e nós trabalhamos muito as profundezas. O paciente, ele diz... Se diz muito sem dizer, né? Aham. Sim. A gente vai muito entendendo aquela dor da alma, né? É uma dor da alma. Então, Ana, ontem eu conversei com o Paulo, né? Que também é psicanalista. E é muito interessante que hoje nós estamos aqui, né? E ontem a gente falava justamente da questão do desejo, né? Da falta do desejo, como que isso se constitui. E aí a gente estava falando justamente desse... Como esse amor, né? Como isso se constitui também. Porque, né? Esses sentimentos de que eu sou o suficiente, como que isso se constitui. E no meu entendimento, eu sou leiga em psicanálise, viu? Eu sempre digo, ai, espero que eu não fale uma grande bobagem. Não! No meu entendimento, né? É que nas primeiras relações objetais, né? De pai, de mãe, principalmente, né? A mãe é tudo, né? Ai, que horror, né? Nossa, é um turbilhão de emoções, né? Mas, assim, nessas primeiras relações com os objetos de amor, é que vai se constituir, porque está ligada a questão do olhar que a criança recebe. Então, assim, como nós trabalharmos com isso também, né? Porque isso depois vai aparecer. Isso aparece lá nos casais, né? Quando eu espero o olhar da outra pessoa e esse olhar não vem, porque não é dela que vai vir, né? Eu preciso ressignificar isso, eu preciso registrar isso de uma outra forma, né? Então, queria que tu falasse, assim, um pouco sobre isso e faz sentido, né? Sim, vamos embasar um pouco, né? Para a psicanálise, Melanie Klein, né? Ela diz muito sobre o seio bom e o seio mal. Então, a criança, ela conhece o amor e o ódio através ali da mãe, né? Que ela tem aquela mãe que vai, que protege, aquele tempo que eu tomo, a criança chorou, ah, aí a mãe vai lá, coça, vai, cuida, protege, aí aquela criança fica satisfeita, dorme. Aí, conforme um tempo, a mãe, ela vai ficando assim, ela não se cobra tanto, ela vai deixando um pouco a criança se frustrar, né? E essa criança vai começando a ter raiva, a ter ódio, mas ela só vê a mãe como um seio bom e como um seio mal, né? E chega uma determinada idade, né? Que se fala assim, bom, entre quatro, seis meses, mais ou menos, que ela se dá conta ali que essa criança, que aquela mãe, é o ódio e o amor. E o ódio e o amor, eles caminham, assim, muito juntos mesmo, né? E, assim, o que que toda essa estrutura vai influenciar? Tudo. desde se você foi planejado, se você, se, como que foi essa gestação, como que foi essa infância, então, assim, como que você foi tendo essas crenças que foram te limitando, ou por que que você pensa dessa forma, ou por que que você se sente tão pequeno que, às vezes, tem que se diminuir tanto para encaixar no mundo de alguém por medo de não ser aceito, né? Porque é o que eu mais teme, né? Freud fala, quando nasce, a criança também nasce a angústia. E a nós, o tempo todo, ficamos o quê? Tentando reparar essa angústia e não senti-la. Porque também, né, Bárbara, o que que nós tentamos fazer? Reprimir o tempo todo o que sentimos. A gente dói demais olhar. E aí tem toda essa questão. Não quero olhar, eu não vou conversar. Não fomos educados, também igual você falou do autoconhecimento, imagina, a gente tem que engolir o choro, né? Desde criança, eu falo assim, engole o choro. Não foi nada, não. Ó, no coiso. E a gente vai engolindo o choro até hoje. Então, é muito difícil lidar com sentimentos mesmo, porque não é muito da nossa sociedade fazer isso, das nossas gerações. Agora vem até começando a ficar mais, ainda não tem muito o que melhorar, mas está ficando um pouco mais consciente, né? Eu acho que o nosso trabalho de educação, né? Eu acho que isso é muito bacana, mas isso eu falo muito que, primeiro, a gente precisa fazer as pazes com a nossa história, né? Porque, assim, todo mundo tem alguma história, todo mundo tem algum passado que goste ou que não goste, né? Que faça sentido ali ou que você quisesse mudar. mas, às vezes, era tudo que você tinha, né? Era tudo que dava que os seus pais também te dão. Era aqueles recursos emocionais, porque a gente só dá o que a gente tem. Exato. Então, como eu vou te dar uma coisa que eu não tenho, né? Mas isso, entrar nesse entendimento é muito difícil, né? E é isso que a gente vai fazendo com o paciente, com os psicólogos, no caso, para entender o paciente como um todo. Porque o paciente, ele é uma dor que vai além, né? E a gente precisa entender além do que o paciente está querendo dizer. Esse olhar clínico muito mais aprofundado. Ai, que maravilha! Que coisa boa te escutar, né, Ana? Porque a gente não... não... às vezes não para para olhar tudo isso, né? A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo e acaba que não... não... se dedica para essa... se alimentar internamente, né? Porque se eu não recebi tudo, eu tenho que buscar formas de me conectar com isso, de alcançar isso e também de poder pensar de que forma que eu vou também buscar alternativas, né? Às vezes as pessoas não sabem nem como buscar alternativas, né? Nem como... aonde que elas podem encontrar esses recursos com relação ao amor mesmo, né? É. A gente precisa de entender assim, ó. Não é normal a gente acostumar com aquilo que não faz bem. Porque às vezes eu falo que a gente acostuma até com uma pedra no sapato. Você joga para um lado, você joga para o outro, você acostuma com essa dor. Não é normal a gente acostumar com dor, né? A gente precisa buscar uma qualidade de vida. A gente precisa ter esse autocuidado conosco. A gente precisa se amar para amar alguém, né? Então, em primeiro lugar, procure, né? Eu, por exemplo, assim, que eu poderia indicar se fosse algo que você mais eficaz, eficácia de dentro para fora é a psicoterapia, né? Não vejo outra um trabalho, assim, que poderia ser realizado tão completinho, né? A gente pode se beneficiar de leituras, a gente pode se beneficiar de conversas, de, sabe, várias coisas que eu posso dar de dica. Mas para ter essa questão aí para fazer essa ressignificar tudo isso. Essa transformação mesmo. É muito difícil você fazer isso só. Você não tem uma maturidade emocional, né? Para conseguir lidar com tanta coisa, não. Sim. Ana, e, assim, eu nunca estudei Melanie Klein. Se eu estudei pouco Freud, Melanie Klein, eu estudei, assim, nada, 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 nada. E, assim, eu acho importante isso que tu trouxe, né? A questão do seio bom, do seio mal. Mas, assim, como é que a gente pode traduzir isso um pouco mais, né? Assim, nos sentimentos e como é que isso vai impactar? Porque, de alguma forma, a gente sabe que as mães, né? Elas, nossa, uma mãe deprimida, né? Assim, uma mãe em depressão pós-parto, uma mãe muito sozinha, uma mãe que, de repente, é... entra também numa... Porque a gente sabe que, né? No nascimento, assim, as mães têm que fazer uma espécie de uma psicose com os bebês, né? Pra conseguir alimentar esse bebê afetivamente, enfim, uma série de coisas. Mas, assim, como isso... Como que a gente pode traduzir isso, né? Em reflexos pra vida adulta, né? Como que a gente pode pensar nesse sentido? Sim. Bom, vamos lá. A questão do ser bom e ser mal, né? Eu até estava aqui falando, pensando, assim, eu acredito que fica entre... É... Entre os 18 e 36 meses, né? Que fica essa questão. Depois eu fui lá, nossa, não. Só pra confirmar que 18 e 36 meses que essa criança pode ter essa relação e o que que a gente pode trazer pra vida adulta. Às vezes, nós não lidamos com sentimentos, né? A gente tá o quê? A gente quer o tempo todo só coisa boa. O que que eu vejo no consultório? Entendeu? O que que eu vejo no consultório? E também, o excesso de amor, aquelas que amam demais os seus filhos, os casamentos, que protegem tudo, você também não está ajudando, porque a gente também recebe no consultório o contrário. De tanto você querer amar, amar, poupar, poupar, você não tá preparando aquela pessoa pra esse mundo aqui fora, né? Então, a gente tem dois extremos diferentes que a gente sempre precisa buscar é o equilíbrio. E esse equilíbrio que é o difícil, né? Então, vamos lá. As pessoas, elas não querem se frustrar. Então, vamos pensar uma criança, o bebezinho que tá ali. Ela quer o quê? O aconchego, ela precisa daquilo, ela quer que a mãe venha imediatamente. Não sinta frustração, né? E aí, quando ela começa a sentir, pera lá, assim também acontece com a nossa na vida adulta. A gente não aceita. Não. A gente não gosta de sermos reprovados. A gente não gosta de perder, né? Então, assim, começar a gente pensar na vida adulta. O que que a gente tá deixando de frustração. Mas entender que todas essas emoções fazem parte da nossa vida. Então, quando a gente acolhe as nossas emoções, que tá tudo bem às vezes eu ter raiva, eu também disse, não é pecado ter ódio. Não é pecado ter medo, né? Ficar com raiva, frustrado, frustrada. As coisas não acontecer como eu quero. Então, tem várias coisas, assim, que a gente acaba o quê? Reprimindo pra não sentir ou pelo menos pra não transparecer. E aí, vem essa coisa muito longe, né? Do ideal e do real. Porque a gente não vive... Eu tava até falando questão de relacionamento antes de gravar aqui o que a gente pega na mídia social, né? O que tá acontecendo terno de relacionamento e todo mundo fica assim, ah, meu Deus, mas era um casal perfeito que não sei o quê, tal, 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 tal. E aí, aonde que a gente precisa? O que que a gente tá idealizando, né? Porque corresponde com a nossa realidade. Porque a gente vai ter sofrimento, né? E a gente acha que a vida do outro é sempre perfeita e a nossa não. Aí é tão importante o que você tá falando. Porque, assim, a gente não tolera mais se frustrar, né? A gente só quer prazer, prazer, quer ficar feliz o tempo inteiro. E tu tá falando uma coisa muito importante que me lembrei daquele filme, né? Do Diversidade da Mente que tem todas as emoções presentes na vida. e o quanto que às vezes uma emoção que talvez a gente não quer acessar é a que vai fazer a gente evoluir, crescer, né? E tu sabe que, Ana, nessa pandemia eu acessei muitas coisas que eu fico reprimindo. Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que... Sabe, assim? E quando eu acessei a tristeza, o cansaço, a solidão, nossa, eu cresci tanto, sabe? Assim, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto amiga, enquanto namorada, enfim, né? Assim, a gente vai se desenvolvendo, mas é justamente naquilo que a gente foge, sabe? E tu vê... Essa auto-compassão. Parece que eu tô falando uma coisa tão óbvia, né? Mas, assim, essa questão, assim, de poder vir essa vulnerabilidade, só que a gente morre de medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não, nossa, não posso, não posso ficar triste, não posso, né? Perder a energia, eu tenho que estar sempre lá em cima, né? Tem que estar sempre... E não! E aí vem essa pandemia pra eu falar assim, tem um vírus lá fora pra gente olhar pra dentro. Isso! Isso! Um vírus gigantesco pra gente olhar pra dentro. Porque tudo que, às vezes, a gente foi deixando vivendo no automático, no automático, de repente, não tem como você fugir mais, né? Aí você se dá conta, assim, por isso, tantas questões aí que estão acontecendo, que foram antecipadas, né? Até aceleradas. Quem tinha que... Ah, foi na pandemia que o relacionamento acabou? Não, já tava acabando. Ele só deu, né? Ele já foi ali. Ah, foi... Então, começa, assim, várias questões pra você se olhar. Eu acho que o que você tá trazendo é muito importante, Bárbara, porque a maioria que estão assistindo aqui são psicólogos também, né? E nós temos muito essa tendência dessa autocobrança, autocrítica muito forte. Isso eu vejo muito porque eu trabalho também com psicólogos, porque não tem o direito de errar. E aí, busca uma perfeição e que, na verdade, ela nunca existe. E aí, eu penso assim, eu já trago logo de cara quem é a Ana, sabe? Ah, é? Ah, que tem muita gente pra aquela aula lá. Porque eu sofri muito, né? Eu perdi minha mãe no último ano de faculdade, aí eu tive toda uma decepção com a psicologia e tal, porque daí eu via que as pessoas, os psicólogos não eram acolhedores enquanto eu imaginava. E aí, eu fiquei revoltada. Então, toda essa história foi acontecendo. Mas o que eu quero dizer? Né? Eu quero dizer que que nisso tudo a gente a gente vai se encontrando e vai entendendo que é justamente essa vulnerabilidade, é justamente sermos nós mesmos que deixa até aproxima mais com o outro. Acho que as pessoas estão cansadas também da gente querer, assim, sabe, igual, assim, a família Margarina está cansando, sabe? As coisas que é muito linda e perfeita, as pessoas sabem que não existe. Aquela fala toda ensaiada. As pessoas querem ver o quê? bastidores, querem ver erro, querem ver se gaguejar, querem ver a humanidade. Então, assim, eu acho que eu sempre penso como psicóloga. Eu falava assim, gente, como a gente tem, olha que quão responsabilidade a gente tem que os nossos pacientes nos olham. Porque somos como exemplo uma inspiração. E aí, eu fico pensando, eu não vou mostrar que eu sofro? Eu não vou mostrar que eu também tenho medo? Eu tenho que mostrar que eu sou forte o tempo todo? Eu não estou conectando, eu não estou passando verdade para ele. Está sendo contraditório. Eu estou falando para ele fazer uma coisa e eu faço outra. Então, eu venho trabalhando muito isso e até para os psicólogos que vêm comigo na turma 1, né? Que a gente acabou de ter uma turma linda, assim, muito linda, especial. Imagina! Tem várias aqui que eu também acredito que elas estão aqui. E aí, a gente trabalhar isso com amorosidade, com acolhimento. Não é passar a mão na cabeça do paciente, não, ser amigo, não. É a gente ter uma empatia, um olhar, um acolhimento diferenciado, né? E a gente pode ter essa autocompaixão, a gente pode ter esse autocuidado. Então, eu acho que sim, a gente pode falar de assuntos muito profundos, muito difíceis, mas a gente pode estudar também a forma que a gente vai falar e a gente sentir esse acolhimento. Fiquei aqui pensando, né, Ana, a partir disso que tu falou, que essa questão talvez do amor, ela pode ser tão tabu também quanto é a sexualidade. Tá? Porque, Ana, por justamente assim, as pessoas daqui um pouco terem o receio de que se elas começarem a falar disso, vai ficar piegas, vai ficar... Ah, e o amor romântico, né? Então, assim, tudo dá certo naquela situação, né? Então, e quando a gente fala em sexualidade, tá muito nisso também, né? Porque a gente sabe, por exemplo, né, que sexo e amor são, assim, isso andar junto é uma loteria, né? É uma... Então, assim, não é uma coisa que a gente acha, né? É uma coisa que a gente constrói, né? Na relação com o outro, né? Na relação consigo mesmo. Então, de alguma forma, as pessoas ainda têm essa fantasia, né? De que é algo que ou eu tenho ou eu não tenho. E, na verdade, é uma construção com o outro. Uma construção enquanto comigo mesmo, né? A gente sabe também que, por exemplo, assim, se a gente pensar, né, em sexo e amor e tal, amor e sexo, né? A gente sabe que sexo a gente faz amor, a gente vive, a gente sente, a gente constrói. Faz sentido? Muito sentido. Só que amor, tendo amor e sexo, ai, é ótimo. Nossa senhora! É tudo de bom. É muito importante, é, e é muito importante porque só assim, né, você vê o quanto é um tabu falar sobre sexo, né? Um tabu gigantesco. Ainda tem muito, muito, a gente está vivendo, né, aqui, tanta tecnologia, tanta coisa, mas em outros assuntos somos tão ali, é, ali, né? Avançados. É, né? Estão ali paralisados, somos tão avançados, mas estão em outras coisas, cabeça fechada, que com certeza, eu acredito assim, primeiro o amor consigo, você precisa de se gostar, até mesmo, para você estar ali, né, ao se entregar, se enamorar mesmo, né? Se conhecer o seu corpo, se conhecer mesmo o corpo, se tocar, né? Você precisa se conhecer, e eu acho tão importante ter um relacionamento com o seu parceiro, onde você tem aquela liberdade de falar o que você gosta, o que você não gosta, sabe? Poder chegar e bater um papo, assim, nossa, eu gosto assim, eu gosto desse lado, não é aquela coisa, assim, velada, né? A gente precisa de falar disso. É, agora, assim, eu acho que um sintoma, né, de quando falta amor mesmo, é exatamente isso, quando eu não falo, porque eu tenho medo de desagradar o outro, sabe? Então, assim, se eu falar para ele que, né, olha, esse beijo eu não gosto tanto, mas esse outro aqui, né, esse no pescoço eu gosto muito, né? Por exemplo, a pessoa tem a sensação de que ela vai estar dizendo para o outro que ele está fazendo errado, e aí ela vai ficando quieta e vai, e não vai falando e não vai comunicando. E essa construção de sexo e amor acaba não sendo feita, né? Então, ela não se respeita, porque ela não considera aquilo que é importante para ela e ela também não consegue comunicar ao outro, então, assim, fica um negócio totalmente desencontrado, né? Não sei se tu percebe isso também, né? O quanto que esse amor, às vezes, tu tem mais amor ao outro do que a si mesmo. Sim. Quando, na verdade, tu precisa ter primeiro contigo, né? Exatamente. O pessoal está mandando um monte de coraçãozinho aqui, eu vou abrir um pouquinho os comentários para ver se você pergunta. Ah, sim. Vamos ver o pessoal que é um imenso prazer responder. Sim. Tem muito essa questão, eu falo que daí quando chega ao fim de um relacionamento é aquela história, né? Eu entreguei tanto de mim, tudo de mim, que o outro vai embora e leva tudo, inclusive a sua alma, praticamente, né? Porque ali você se perde totalmente de quem realmente é você, sua identidade e tudo. Então, a gente precisa estar ali e, assim, o que você falou, né? Tem toda razão mesmo, né? É algo que precisa da gente quebrar muitas crenças e vivenciar isso e falar e sentir. Mas que bom que você faz esse trabalho, né, Bárbara, assim, de trazer. Eu imagino, assim, quantas coisas bacanas que devem vir, assim, pra você. e como que é essa experiência de trabalhar com isso, assim, é muito interessante, né? Sim. Sim. Então, a gente precisa também, né, Ana, desfazer um pouquinho essa questão do amor romântico, né? Porque, assim, o amor, ele tem que ser muito realista. O romântico, ele pressupõe... Eu sempre falo com os pacientes, né? Assim, imagina a conta de fadas, né? Então, veio o príncipe montado no cavalo branco pra salvar a princesa, porque ela tá sempre em apuros, né? E ela tá sempre sozinha, ela tá sempre à procura do príncipe. E aí, o que que acontece? Viveram felizes para sempre. E o resto não aparece no conto de fadas. E o resto, né? O resto da vida, o depois do encontro, é algo que tem que ser construído, é algo que... É como se fosse um jardim. Eu falo muito isso. Como é que é um jardim? Se tu não cuidar, ele desaparece. Então, o amor, ele também precisa dessa construção, né? A Marta tá dizendo o amor fica para os contos de fadas. Sim, porque no conto de fadas não tem os boletos, não tem, né? Nem os filhos, olha o chefe. As constrações, o amor e o ódio, né? Exato, as contradições, aquilo que a gente precisa negociar, aquilo que a gente precisa contratar. Então, é muito interessante isso. É algo que é um desafio o tempo inteiro pras pessoas, né? A nossa tendência, porque assim, quando a gente é criança, eu acho que a gente tem que acreditar no amor romântico. Depois, aos pouquinhos, a gente tem que ir se dando conta de que não é assim, porque o amor romântico na nossa infância, ele também cria uma esperança, sabe? Assim, de que, ah, se eu quiser, eu posso me conectar com uma pessoa e a vida vai ser muito feliz. Bom, depois tu vai aprendendo que isso dá trabalho, que isso exige investimento e tá tudo bem. Sim. É, eu até falo, eu tenho um livro, que eu escrevi todo, sou escritora dela, que é 10 Passos para Cultivar o Seu Amor Próprio, o e-book, e eu falo muito em relação a isso. Ah, a Tamara tá aqui, a criança quer a gratificação imediata, o problema é quando a criança não cresce e vira adulta. A Tamara é uma psicanalista que eu amo de paixão, a minha super professora, eu amo de paixão, gente. Ai, que legal, bem-vinda. É, então assim, eu falo muito, muito disso. A gente ainda parece que fica esperando esse cavalo branco chegar, né? O príncipe encantado, o felizes para sempre, né? Então fica muito esperando esse extraordinário, sabe? Que é muito falado, esse extraordinário, que não condiz com a realidade, porque a gente vive muito na suposição, a gente vive muito nessa expectativa e muita ansiedade, por exemplo, né? A gente precisa entender que, pera lá, né? Qual que é a minha realidade aqui? Ainda vem as novelas que acabam todo mundo no final, aí no final todo mundo é feliz para sempre, os contos de fardo quando conta para a gente, todo mundo é feliz para sempre, e aí vem a nossa frustração porque, pera lá, cadê o meu cavalo branco? Cadê o felizes para sempre? Não chega, né? E a gente precisa se frustrar, né? Que daí vem a criança que precisa se frustrar, porque essa criança também vai virar adulto, como a Tamara falou, né? Por isso é tão importante passar por essas fases e tá tudo bem, né? Amar é dar mais do que receber. É, a gente dá, a gente dá também, né? Mas a gente também precisa de receber. Isso. Se não é uma relação unilateral, né? É. É. Agora, eu vejo também muito, né? Nessa questão, por exemplo, sexual, né, Ana? Que as mulheres, elas depositam muitas coisas, muita responsabilidade sobre o homem, sabe? Nessa coisa do amor, nessa coisa da responsabilidade afetiva, nessa questão sexual também, né? Então, assim, quando tu fala do amor próprio, eu diria, assim, que talvez a gente tivesse que criar uma palavra, assim, com relação a sexo próprio, sabe? E sexo, assim, não é o sexo, não é o coito. Sabe? Mas, assim, é essa ligação da gente mesmo com a nossa sexualidade, porque a sexualidade, ela não é o sexo em si, e sim aquele, né, aquele contato com a outra pessoa, aquela conexão, a forma com que a gente ama as outras pessoas, com que a gente se conecta com as outras pessoas, com que a gente é tocado e toca na outra pessoa, né? Então, isso, isso, a gente deveria desenvolver isso primeiro, porque aí eu não saio transferindo para o outro a responsabilidade, né? Eu assumo as rédeas da minha vida e toco a minha vida e faço as minhas escolhas e consigo chegar mais inteira para a relação com a outra pessoa. Sim, até porque a gente precisa mostrar para o outro aonde dói, né? Para que o outro consiga também reparar aquilo. Ou então, mostrar para o outro aonde a gente gosta, né? Porque se você também não souber pontuar para o outro, fica difícil também, né? De ele, imagina só, ficar desesperadamente à procura que nem você sabe, se nem você sabe como que, às vezes, você quer que o outro descubra para você, né? Então, a gente precisa sim pontuar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz, né? A Val está falando assim, isso, eu acho que é muito importante, né, Val? A gente, a gente sim, eu entendi o que você quer dizer, a gente precisa se amar em primeiro lugar para depois a gente amar alguém com qualidade mesmo. Eu falo assim, às vezes a gente foca em quantidade, não é sobre quantidade, é qualidade, né? Então, para eu estar bem com qualquer pessoa, eu preciso estar bem comigo mesma, né? Então, precisa ter todo esse equilíbrio, mas também nos conhecermos, essa coisa do sexo próprio foi ótimo, adoro. Eu criei um termo novo aqui, sexo próprio, né? Porque é isso, amor próprio, sexo próprio, né? Essa conexão com a sexualidade mesmo, porque é isso, o amor próprio, ele também está ligado, né, Ana? aí eu identificar as minhas emoções, isso é uma coisa complexa, isso exige uma dedicação, exige, isso que a gente estava falando, acessar a minha vulnerabilidade, né? Tem muita coisa aí. Eu acho que o nosso assunto, assim, acaba sendo, por exemplo, é comum, vamos dizer assim, né, as pessoas, mas não é comum, entendeu? Porque as pessoas não praticam, não praticam o amor, não vivenciam de fato a sexualidade, a verdadeira sexualidade, aquela de qualidade mesmo, consigo, né? Não tem, porque tem muito tabu, porque olha quantas desconstruções, às vezes, olha como que avalia, né? Eu não sei se isso chega no consultório, ah, o relacionamento está bem? Quantas vezes eu e meu namorado, meu marido, nós transamos? Tem essa história, né? Que é o termômetro, como que está o relacionamento. Tem umas coisas ainda tão, tão, assim, que eu fico, gente, né? E quando, não que vai, como você fala, assim, quanto o sexo está ligado só à reprodução, né? Que a mulher é feita para isso, que não tem o prazer e tal. Quanta coisa que para a gente, assim, gente, ainda tem, né? Ainda existe isso. Sim. Ana, e agora em novembro eu vou fazer uma jornada que se chama Jornada Eros, aonde exatamente a gente, exatamente a gente vai trabalhar a questão dessa, dessa integração de vários conceitos, né? Vão ser, a gente vai trabalhar quatro pilares para que justamente o psicólogo possa trabalhar sem tabus e possa trabalhar junto com isso, com o amor, com a paixão, né? Porque Eros é o deus do amor, o deus da paixão, né? O deus da heroicidade. Tá falando dessa fantasia. Você tá quase aí, ó. Hã? Né? Essa questão mística, tal, a psicanálise, não, mas é uma coisa, né? Da psicanálise, eu vejo que, que coisa. Amei. Amei mesmo. E quanto que vai ser? Em novembro, no começo? Isso, vai ser em novembro, é. O pessoal pode acompanhar na página, agora a gente vai começar a divulgação, né? Começa hoje a divulgação, então o pessoal vai poder acompanhar e se inscrever para participar. Ai, Ana, olha só, essa questão de se autoconhecer, né? Com relação à sexualidade, a gente começa a se aprovar mais, né? Toda a experiência que eu tenho com os pacientes, dos pacientes se conhecerem mais sexualmente, se conectarem mais com a sua sexualidade, com a sua história, porque a gente precisa também se conectar com a sua história para poder viver bem a sexualidade, também vai gerar nas pessoas um sentimento de mais aprovação, porque eu acho que o amor próprio, ele também vem dessa aprovação de que eu sou o suficiente do jeito que eu sou, que eu não tenho que me comparar, que eu não tenho que exigir um padrão, né? Que eu tenho que estar feliz, se eu não estou feliz com o meu corpo, eu tenho que fazer alguma coisa, então, com relação a isso, né? Se eu quero fazer mais coisas que eu gosto, eu tenho que elencar essas prioridades e fazer essas coisas que eu gosto, então, tem muita coisa que a própria questão da sexualidade, esse autoconhecimento sexual vai reforçar, porque quando a mulher, principalmente, né? Que tem muito mais tabus do que os homens, os homens também tem, mas as mulheres tem mais, quando eles começam a desmistificar esses tabus, eles também se permitem a aceitar e a enxergar que eles são completos, né? Então, quando uma mulher, por exemplo, tem um orgasmo, né? Ela consegue enxergar que ela, opa, eu me sinto mais mulher muitas vezes, elas falam isso, né? Que elas se sentem mais mulheres, então, opa, então, eu tenho essa capacidade de ser completa e de ser, não é completa de não precisar ninguém, mas eu tenho toda a capacidade de me aprovar e de me sentir importante e alguém que pode ser amada, valorizada, que pode ser respeitada se eu já me sinto assim, né? Então, é muito incrível isso, né? Nossa, como é! Como é especial, né? É libertador, né? Eu falo que às vezes a gente tá o tempo todo em busca, né? Se sente numa prisão, numa infelicidade consigo, não se dá conta também que dá onde vem, eu acho que é importante ter falado isso, mas nós nos sentimos presos o tempo todo, só que quando a gente se dá conta que a chave está nas nossas mãos, aí a gente se liberta, né? Agora, a gente fica ali, querendo, não tira daqui, não, é você, começa com você, e é isso que precisa de virar essa chave, que começa consigo, é fazer as pazes com a sua história, fazer as pazes com quem você é, o que você quiser mudar, tem, então muda, muda pra você pra começar, não é pro outro, não, porque ficar fazendo as coisas pro outro, o mundo tá tão doente que nem o outro sabe o que quer, como que você vai fazer, né? Então, assim, a frustração, isso é uma frustração, a hora que a gente pode andar descalço, literalmente, assim, sabe, ficar em paz, ficar vulnerável, acho que isso é ter uma paz, assim, né? E é isso que a gente precisa buscar pra fazer as pazes com a nossa história, com a nossa história, estar bem consigo mesmo, e a gente também entender que vai ter tempo que vai estar bom, vai ter tempo que não vai estar bom, e tá tudo bem, tem o ódio, tem o amor, e a gente tá aqui pra melhorar, pra evoluir, né, Bárbara? É, exato. Ai, Ana, muito bom, muito bom esse papo, nossa, meu Deus, o pessoal aqui tá amando, ó, coraçõezinhos, né? Aqui em carinhas com corações também, porque é muito amor mesmo, né? E acho que o amor é uma coisa que faz a pessoa se sentir pertencente, né? Seja o amor dos pais, o amor de um cônjuge, o amor de um amigo, né? Colegas, né? Assim, vivenciar essa experiência é uma coisa maravilhosa, né? Muito bom. Queria até agradecer muito, Ana, assim, fala, assim, um pouco também de onde que o pessoal pode te encontrar, né? No teu Instagram, é teu nome, né? No Instagram. pode me encontrar lá no arroba pc.anadandara, tá? Ali tem reflexões diárias, também tem o meu canal no Telegram, onde semanalmente eu disponibilizo gratuitamente conteúdos, reflexões, exercícios, tem muita coisa boa. Também lá no meu, no link da minha bio tem uma, tem um e-book gratuito pra, de como lidar, né? Na pandemia com ansiedade, né? Então, com dicas e tudo, é só você baixar. Tá tudo disponível, eu espero ajudar de alguma forma. Fico à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida. Será um imenso prazer receber todos. Ai, coisa boa. Que joia, muito bom. um e-book sempre bem-vindo, né? Pra gente poder refletir mais um pouco, né? Sim. Ana, muito obrigada por ter aceito, né? Esse Falando com o Pegasus. Eu, assim, tô, todos os dias conversando com alguém, eu tô, assim, encantada. Porque eu me sinto aprendendo tanto, né? Com cada um que tá vindo, assim, é uma coisa tão incrível, tão legal. É demais essa ideia. Eu tenho que parabenizar, né? Porque essa oportunidade também tá sendo única. Parabéns por todo esse trabalho. Tá lindo de ver. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada. Então, tá bem. Gente, continuem nos acompanhando, né? Tem, falando com o Pegasus, todos os dias da semana, dias, aí, dias da semana, Final de semana, eu ainda não tô fazendo. Daqui um pouquinho eu faço. Mas, assim, que vocês possam também ter um bom final de semana e aproveitar aí pra descansar, porque tem um feriadinho bem bom aí agora. E segunda-feira a gente tá de volta, né? Ana, obrigada, beijo. Beijo, tchau, tchau, gente. Até mais. Até.